Vamos seguindo aqui com as notícias, gente, vamos referendar aí o que o Carlito acabou de falar, vamos acompanhar aqui, primeiro ver o que o Lula falou a respeito do Zanin, Lula diz que Zanin será um grande ministro no Supremo Tribunal Federal, notícia está na Folha Democrata e das agências públicas que nós temos, todas as notícias da Folha Democrata eu vou jogar no chat para vocês, amanhã, gente, não quero dar muito spoiler, mas a gente vai ter uma reportagem grande e eu pretendo abordar esse assunto no notícias da manhã, se tudo der certo, deixa eu ver aqui só mais um pouquinho, vamos ler aqui a notícia que é muito necessária, Presidente da República fala sobre o seu indicado, vamos lá, da Agência Brasil, conheço as qualidades como advogado, como chefe de família e conheço a formação do Zanin, disse o presidente em conversa com a imprensa no Itamaraty, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou que indicará o advogado Cristiano Zanin para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, eu acho que todo mundo esperava que eu fosse indicar o Zanin, não só pelo papel dele na minha defesa, mas simplesmente porque eu acho que o Zanin se transformará em um grande ministro da Suprema Corte do país, disse Lula em conversa com a imprensa no Palácio do Itamaraty, após um encontro com o presidente da Finlândia, o Sauli Ministro. Conheço as qualidades como advogado, como chefe de família e conheço a formação do Zanin, o advogado será indicado pelo presidente para assumir a cadeira que foi do ministro Ricardo Lewandowski, que elogiou o Zanin também, aposentado em abril deste ano. Zanin foi o advogado responsável pela defesa do presidente Lula durante a Operação Lava Jato, quando ganhou notoriedade nacional e internacional. Foi a partir de um processo encabeçado por Cristiano Zanin que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão de Lula em 2018 violou o devido processo legal e que por isso a proibição dele para ele participar da eleição daquele ano violou os direitos políticos do atual presidente. Após a indicação, o advogado passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça CCJ do Senado, mais cedo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco do PSD, já havia confirmado o nome de Zanin. Segundo o senador, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, deve indicar um relator responsável para apresentar o parecer sobre o indicado. Em seguida, será fixada uma data para a sabatina de Zanin na CCJ e para a votação do parecer do relator. Aprovado na comissão, o tema será imediatamente pautado no plenário do Senado, segundo informou Pacheco, para conquistar a vaga do Supremo, o advogado Cristiano Zanin precisa de 41 votos dos 81 senadores da República. Ele será um excepcional ministro se aprovado pelo Senado e eu acredito que será, afirmou Lula, acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte. Acrescentou ele. A reportagem é da Andréia Verdelho, da Agência Brasil, com colaboração aí do Lucas, por Deus, Leon, para vocês entenderem exatamente o que o Lula está pensando a respeito disso. Eu estava falando com o Pedro Serrano à tarde, e ele me mandou essa nota aqui do Estadão, e eu acho que o Zanin tem tudo para passar, tá, gente? Mas a coluna do Estadão publicou isso aqui, a tropa de choque de Zanin no Senado. Adversários do advogado de Lula na disputa pela vaga do STF vão ajudar a aprová-lo no Congresso. Da coluna do Estadão pela Roseanne Kennedy, vamos lá. Advogados ligados ao PT que se opuseram à indicação de Cristiano Zanin ao STF, já demonstraram suas campanhas e agora se mobilizam para convencer senadores a aprová-lo. A ordem é apoiar incondicionamente a escolha de Lula. O coordenador do Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, que defendeu a indicação de Manuel Carlos de Almeida Neto para o cargo, e Pedro Serrano, que chegou a disputar a vaga do ministro Ricardo Lewandowski contra Zanin, integram a linha de frente do grupo. Assim que o presidente formalizar a indicação, eles e os ministros da Justiça, Flávio Dino, e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, vão iniciar um périplo em gabinetes de senadores com o objetivo de dirimir resistências em relação ao Zanin. Desde o início, definimos que, independentemente da nossa posição, iríamos apoiar o nome do presidente. Agora estamos engajados em aprovar o Zanin, diz o Marco Aurélio de Carvalho. Conforme a coluna antecipou, o Lula vai formalizar a indicação nesta quinta-feira. Eu falei com o Serrano, ele me disse que é o seguinte, o que vai ter só é o juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, esperneando nos corredores. Não tem a menor possibilidade desse quadro se reverter, gente. O Zanin já é o novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Vamos acompanhar os ritos, vamos acompanhar tudo, porque o jornalista não tem bola de cristal, mas tudo está indicando que é isso mesmo que vai rolar. Gente, pinguem superchat, gente. Muito obrigado para todo mundo que nos acompanha, até até bolsonarista aqui no meio, que loucura, que doideira. Obrigado pela audiência de vocês nesse horário da noite. Vocês não estão dormindo e estão me prestigiando. Eu agradeço aí vocês que sempre nos acompanham aqui para a gente ficar muito bem informado. Vamos lá. Falei da opinião do Lula. A Agência Brasil fez um perfilzinho do Zanin e eu acho legal ler para vocês aqui para a gente entender quem é o ex-advogado do Lula indicado ao Supremo Tribunal Federal. Está lá na Folha Democrata. É legal compartilhar com vocês aqui para que todos fiquem muito bem informados, meus queridos. Todo mundo tem que ficar aí por dentro de tudo. A formação do futuro ministro. Saiba quem é o Cristiano Zanin. Vamos lá. Da Agência Brasil. Formado em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em litígios, defendeu o presidente na Operação Lava Jato diante da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal, o advogado Cristiano Zanin Martins, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, em 99, é especialista em litígios estratégicos e decisivos empresariais ou criminais, nacionais e transnacionais. Foi advogado do presidente Lula nos processos da Operação Lava Jato. Sua atuação resultou na anulação das condenações de Lula pelo Supremo Tribunal Federal. Foi a partir de um processo encabeçado por Zanin que a Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas reconheceu que a prisão de Lula, em 2018, violou o devido processo legal e, por isso, a proibição de participar da eleição daquele ano violou os direitos políticos do atual presidente. Junto da sua esposa, é sócio-fundador do escritório Zanin Martins Advogados e cofundador do Instituto Lawfare, que tem o objetivo de produzir conteúdo científico sobre o tema e análise de casos emblemáticos envolvendo o fenômeno. Lawfare se caracteriza pelo uso indevido e o abuso da lei para fins políticos e militares. Zanin também escreveu o livro Lawfare, uma introdução de 2019. O adversário do Zanin vai ser o Marcos Duval, né? Que fica ali, é o manja rola, né? É o rapaz ali que gosta de ficar falando do Flávio Dino o tempo inteiro, né? Pois é. Manja rola. O advogado foi professor de Direito Civil e de Direito Processual Civil na Faculdade Autônoma de Direito, a FADISP. Então fiquem atentos aí para vocês acompanharem todas as novidades.